O que são submarinos nucleares? Eles são os gigantes silenciosos dos mares, capazes de navegar sem ser detectados, patrulhando os oceanos com um poder inigualável. Mas, o que exatamente são submarinos nucleares? E o que os torna tão especiais? Um submarino nuclear é uma embarcação submersível equipada com um reator nuclear. Esse reator não só fornece a energia necessária para propulsionar o submarino, mas também para operar todos os seus sistemas de bordo, incluindo eletrônicos, sistemas de vida e até armamentos. Mas o que realmente diferencia um submarino nuclear dos convencionais? A resposta está no seu coração, o reator nuclear. Este reator utiliza a fissão nuclear para gerar calor, que é convertido em eletricidade e potência. Isso permite que o submarino opere por longos períodos sem a necessidade de reabastecimento. Ao contrário dos submarinos, há diesel elétricos. É claro que as crescentes ameaças da Coreia do Norte é muito preocupante, esse projeto de submarino nuclear é essencial para a defesa da Coreia do Sul. Porém, a Coreia do Sul tem um problema. Ela estava contando com a ajuda dos Estados Unidos para desenvolver os submarinos nucleares. Mas algo aconteceu e levou um ultimato por parte dos Estados Unidos que levou o encerramento dos submarinos nucleares da Coreia do Sul. Afinal, qual foi o motivo? É isso que vamos descobrir, então se inscreva no canal Novo Tempo Militar. E vamos para o vídeo. Durante uma cúpula de segurança em Singapura, o secretário de defesa dos Estados Unidos descartou a possibilidade de incluir a Coreia do Sul no AUKUS. O Pentágono afirmou no sábado, dia 1, citado pela agência britânica Reuters, que é improvável que os Estados Unidos ajudem a Coreia do Sul a construir submarinos movidos à energia nuclear no momento devido aos compromissos do AUKUS com a Austrália. Questionado durante a cúpula de segurança do diálogo de Shangri-La em Singapura sobre como responderia a uma solicitação direta da Coreia do Sul para obter ajuda na aquisição de submarinos nucleares, o secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou que seria muito, muito difícil para Washington acomodar essa demanda além do que fazemos agora. Acreditamos que o AUKUS é, de fato, um bom acréscimo à segurança regional, disse Judith Collins, ministra da Defesa da Nova Zelândia, na sexta-feira, dia 30, nos bastidores da cúpula. Ela mencionou que o país recebeu um convite para participar do AUKUS e está considerando essa possibilidade. Em 2021, os Estados Unidos assinaram o Pacto AUKUS com o Reino Unido e a Austrália para compartilhar tecnologia de submarinos movidos à energia nuclear e vender pelo menos três submarinos da classe Virginia para a Austrália na década de 2030. A Coreia do Sul foi um dos países que manifestou interesse em se envolver no projeto. O Pacto de Segurança em dois estágios visa neutralizar o crescente poder da China na região da Ásia-Pacífico. Será a primeira vez que Washington compartilha tecnologia de propulsão nuclear desde que o fez com o Reino Unido na década de 1950. Mas qual a sua opinião? Me diga abaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Novo Tempo Militar.